Eu falei com o capitão. Partiremos em três dias. Eu sempre quis ser enterrada em minha terra natal, na África. Esse não é o momento de pensar nisso, mãe. Mas você sabe que isso não tem mais importância. Você pode me enterrar em qualquer lugar. Até aqui. Só havia uma coisa que eu sempre quis. Pela qual eu sempre vivi. Ver você batizado antes de eu morrer. Dê-me sua mão. Não há razão para ter medo. Ouça o silêncio. Nossa vida é só uma concha. Frágil. Temporária. Mas há algo que vive dentro de nós. Que não é frágil. Não é temporário. Nós já estamos vivendo a vida eterna, meu filho. Não há razão para ter medo. Não há razão para ter medo. Não há razão para ter medo. A CIDADE NO BRASIL